4 e 4 4 e 4, 4 e 10 e 10 minutos para o outro E aí vai no quilo mais ainda né É só uma hora que nem tem O que o cara chega lá? 1 É bom Luís É bom Luís Quanto? É tão rápido que eu acho que nem gasto Não Não, não, não É tudo Não, não Não É Vira, 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 vira Ficou no meio E E E Tchau, tchau. Tchau. Ah, meu Deus do céu. Tchau. Tchau. É uma para o lado, outra para o outro, filho. Uma para o lado, outra para o outro. Olha lá, lá onde você parou. Aê, garoto. Aê, garoto.